Professor, uma dúvida que apareceu aqui para a gente, você comentou a respeito do retorno da capacidade dos sessorantes universitários, do transporte fretado, que vai sendo retomado conforme as atividades forem sendo retomadas também. Em relação aos serviços do DEDIC, ele também está aliado a uma das fases do plano, e como é que ele vai funcionar, dentro do plano, quando estaria prevista essa volta do DEDIC? E até já acrescento uma pergunta, que funcionários que tiverem algum tipo de fator mais complicador por contexto familiar, às vezes de criança, idosa, na família, também vai ser facultado esse retorno ou permanência em casa. Também está previsto. Acho que as pessoas que estão perguntando aí depois podem dar uma olhada com tranquilidade no plano. Todo plano é pensado sobre isso. Naturalmente, nas unidades, a sugestão aqui que está colocada, na verdade, mais do que uma sugestão, uma determinação, é que esse retorno inicial, gradual, não inclua as pessoas com comorbidades, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm filhos em idade de creche, porque, no primeiro momento, ainda estaremos em uma fase mais delicada, de início. Posteriormente, gradativamente, conforme a pandemia também for passando, e isso for acontecendo, a gente vai, com todo o cuidado, retomando as atividades da própria DEDIC, também parcialmente, e aos poucos os funcionários. Mas isso só vai ocorrer quando tivermos plena tranquilidade e certeza de que a gente tem uma situação bastante controlada da pandemia de uma maneira geral. Professor, uma pergunta interessante que veio pelo Instagram nosso foi a respeito da moradia. com o plano de retomada gradual, lógico que a moradia continua com a demanda dela dos estudantes que permaneceram no local, mas com esse plano, são previstas ações específicas para a moradia? Sim, depois eu também convido as pessoas a olharem ali a página, tem um link específico, tem um grupo de trabalho específico com a questão da moradia, tem aí todas as informações sobre como fazer, de que maneira fazer, teremos uma ação especial, específica para a moradia, eu convido a todos a darem uma olhada. Na moradia, lembro, a gente já fez uma ação de testagem de todas as pessoas que estavam lá, e tivemos um caso positivo que foi rapidamente atendido e teve o isolamento, então já temos aí uma experiência, e, ao mesmo tempo, um cuidado muito especial, porque é um local fundamental para a universidade, onde também há, naturalmente, muitas pessoas juntas, mas certamente tem um plano específico para a moradia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.